Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos. Pessoal, o dono da obra me autorizou a filmar a obra dele. E eu vou começar falando desse vídeo aqui o seguinte, parabenizando ele pela iniciativa. Por quê? Porque ele fez essa obra, a esposa dele projetou. Eu gostei bastante do que foi feito aqui. E não estou falando isso para agradar ele, porque não é o meu estilo, mas... Eu gostei, gostei do projeto dele, gostei das marcações aqui, ó. Ele já deixou o conduíte aqui dentro, tá? Depois é só quebrar aqui que ele está aqui. E aqui a gente está fazendo o nosso grampo, que vocês já conhecem. Um dos motivos que a gente está aqui é porque a gente está fazendo o grampo. O cliente se conectou comigo através da internet. E eu quero mostrar para vocês aqui uma novidade, que é o seguinte, pessoal. A gente usa o grampo, certo? Só que... Em alguns casos ele não pode ser usado. Por exemplo, essa coluna aqui, essa cinta aqui, ela está encostada na parede. Então o que acontece? Como é que a gente faz aqui? A gente faz um 45 graus aqui, ó. Bota uma talbinha. Aqui como você pode ver, está pregado com o prego de cabeça dupla. Depois fica fácil tirar. Está vendo aqui? Põe uma talbinha aqui, escora essa com essa daqui, ó. E a gente faz um 45 aqui. Como se fosse uma mão francesa, deitada. E com o travamento dessa, a gente trava essa daqui, ó. Outra coisa também que a gente faz, que é bacana, é aquele toquinho ali, ó. Tá? Que eu quase nunca explico dele. Aquele toquinho ali, você depois tirou o nível e você trava ele. Aí a tábua ali já vai travar ali em cima, está vendo? Ó. Ali auxilia a gente para bater o nível. Tá, pessoal? Aí depois, se você quiser travar aqui em cima, uma na outra aqui, ó. Você pega uma tábua aqui e trava aqui, ó. Bate ela aqui, tá? E ela trava essas duas aqui para não abrir. Está aí, ó. E agora aqui... Está vendo, pessoal? Está ficando assim. O trabalho fica muito bem executado, tá? Aquela história de que fica... Ah, tá. Outra coisa aqui, a gente está usando os cavaletes, ó. Vou deixar o link na descrição aí, para vocês aprenderem a fazer esse cavalete aqui, tá? Tem um amigão aí na internet que faz. É o melhor que eu conheço, o melhor vídeo que eu já vi ensinando a fazer cavalete. Esse aqui é o ferro de 20, tá? Aqui é o de 16, Vitória. O de 16, aqui é o de 20. Tá, pessoal? Esse aqui é o que a gente vai utilizar. Você vê que a estrutura está muito bem feita. Olha lá, o ferro de 20 no meio da coluna. E aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. A gente vai fazer aqui, ó. Aqui vai ter uma mão... Aqui é uma mão francesa de... De 1,90, tá? Olha bem esse espaço aqui, ó. O que foi feito aqui, ó. Dois cavaletes passando por dentro dessa estrutura. Esse aqui é o 3,8, né? O 10 milímetro. Aqui é o 5,16, tá? Tá vendo aqui, ó. Os cavaletes estão trançados. E aqui dentro tem o ferro de 20. Dando sustentação aqui, ó. Agora vai entrar um gancho aqui, tá? Um gancho pegando aqui e pegando lá dentro ali naqueles dois de 20 ali, ó. Então, assim, tem estrutura aqui para fazer medo. Tá vendo aí, ó? E aqui a gente está fazendo com o nosso grampo, que vocês já conhecem. Ali não precisa de tanto reforço, porque ali é... A única coisa que a gente fez foi dobrar a ponta, tá? Dobrando aquela ponta daquele jeito ali, ó. Você faz uma tração muito melhor. Tá vendo aqui? Fica mais tracionado. Tanto positivo como negativo. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês gostem de mais esse nosso vídeo. Queria mostrar para vocês. Tem bastante ferro aqui, ó. Para a gente trabalhar. É... Pessoal, essa obra aqui... Ela... Ela é de um... De um youtuber também. Ele... Ele me chamou para fazer essa obra dele. Ele tem um canal no YouTube. Sandrinho Sais. Quem quiser acessar o canal dele. Tá? Sandrinho Sais, tudo junto. Aí, ó. Feito sem o grampo. Tá vendo? Madeira. Aí, ó. Madeira. Outro macete aqui legal, ó. Dá uma olhada. Pequenininho. A gente também trava assim, ó. Tá vendo? Faz lá um... Um U. Trava lá. Trava aqui. Tá, pessoal? Isso aí que eu estou mostrando para vocês é só para aquela galera que fica achando que eu só sei trabalhar com grampo e blá blá blá. Bom, pessoal. Aqui eu tenho um... Trabalhando comigo. Eu tenho um... Um carpinteiro de forma que é o meu irmão. Eu vou... Obrigado.